Salve guys, bem-vindo de volta ao nosso canal pessoal. Enfim, a batalha da consciência e dos processos contra a SEC tem início. Tudo isso para proteger o Ethereum de uma possível caracterização de valor imobiliário. Vamos entender porque a partir do momento que começam a chegar os dias próximos à aprovação de um ETF do Ethereum que está para 1 de junho, empresas começam a se voltar contra a SEC mostrando para ela que vai ser um pouco complicado se ela não aprovar o ETF. Como eles estão fazendo? Abrindo o processo contra a SEC e Gary Gavely colocando pressão. Possivelmente uma não aprovação vai colocar BlackRock, Archive, Debit e todos os fundos que pediram contra a SEC abrindo o processo. Será que ela quer isso? Para a gente entender aqui, a empresa de tecnologia da Consense que está por trás da Metamask, responsável então por importantes projetos Web3 como Metamask e o RPC em fura, entrou com um processo contra a Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos, a SEC de Gary Gavely. Tá, mas qual o objetivo? O objetivo da empresa é tentar proteger o Ethereum. Pessoal, esse movimento agora vai se tornar mais forte. À medida que os rumores de uma não aprovação começam a chegar. Eu fiz um vídeo mais cedo mostrando para vocês que já começam a dizer a realtors que não teremos aprovação. E no mesmo momento as empresas já começam a responder com o processo contra a SEC, o que considera ser manobras regulatórias excessivas por parte da agência de regulação. No centro da disposta, está a abordagem da SEC em relação ao ETER e seu TOC nativo ETH. A Consense argumenta que a SEC está estendendo ilegalmente seu alcance regulatório na tentativa de designar o ETER como um valor imobiliário por querendo mudar as regras do jogo. Com isso, o preço do ETER segue naquela mesma região de acumulação, uma região importante que ele não pode perder. A Consense, então, quer proteger o ETER da SEC. Conforme a gente destacou, a empresa de tecnologias, essa eventual designização do ETER como valor imobiliário ameaça a liberdade operacional do ecossistema. ETER, segundo a Consense, essa abordagem poderia, então, tornar impossível para os desenvolvedores dos Estados Unidos construírem na ETER. Isso aqui é péssimo porque, apesar do hype que nós temos dentro do BTC, a gente tem que entender que o que foi feito para rodar contratos inteligentes com facilidade e nativo é o ETER. O que vem fazendo no BTC tentando implementar contratos inteligentes não é contratos inteligentes, são apenas imagens no campo de comentários de um satoshi dentro da blockchain. O ETER, então, ele é uma tecnologia transformadora. O ETC tem o potencial de ser importante motor da economia dos Estados Unidos no futuro e é assim que as empresas pensam, disse o fundador da Consense, Joey Love. A regulação ilegal da SEC, no entanto, pessoal, ameaça comprometer esse potencial e também impede a capacidade dos Estados Unidos de usar tecnologia blockchain como base para inúmeras inovações e tecnologias novas, mesmo enquanto outras nações avançam. A Consense está solicitando que o tribunal afirme que a SEC não possui autoridade para regular o ETER. Isso aqui é top. Se a Consense consegue fazer isso, o processo e moção de caracterizar o ETER como valor imobiliário da SEC vai para o chão. Ou seja, interface de softwares baseadas em ETER e a blockchain como um todo. O argumento-chave apresentado na declaração inclui, por exemplo, a afirmação de que o ETER não é um valor imobiliário, mas uma mercadoria. Pessoal, ajude a gente aí a se engajar em 10 mil inscritos. Estamos numa campanha forte para ver se a gente consegue bater 10k de inscritos ou aumentar o número do like e as visualizações do canal. Afinal de contas, eu não cobro nada para trazer várias informações para vocês que vocês demorariam muito tempo para assistir um like. Eu trago num formato curtinho, mastigadinho para vocês entenderem. Então dá uma força para o canal. Se você gosta do meu trabalho, já a segunda, terceira vez que você passa aqui ficaria muito feliz se você se inscrevesse, tá bom? Dessa forma, pessoal, interface de software controladas pelo usuário como a carteira Metamask Consense não devem ser tratadas como corretoras de valores imobiliários porque não são corretoras de valores imobiliários. O nosso movimento hoje tem como objetivo, pessoal, proteger o ecossistema do ETER bem como todo ecossistema descentralizado e estendido. Isso porque o ETER não é apenas sobre informações sem permissão e também vale a gente lembrar que essas empresas estão expostas em ETER e por isso, para elas, é interessante vir e proteger o ETER o ativo que elas estão investindo. É sobre a engenhosidade e manda não ter permissão. Escreveu o Love em um post no blog. Com a batalha legal agora em andamento, a Consense convoca a comunidade ETER a se unir à causa em defender o ETER. Nas últimas horas, o preço do ETER está em 3.833. A gente vai dar uma olhada aqui, deixa eu abrir aqui para vocês. Como a gente pode ver, estamos no semanal, tá? As projeções do ETER continuam lá mesmo. Por que estão continuando lá mesmo? Porque ele está em cima de um suporte, pessoal. Pré-áximo algum marco suporte brand. Está dentro dessa região de compra. Qualquer valor que você colocar aqui é ponto de compra, tá? 2.837, essa região aqui de 3.040, 2.930, 2.833, que é essa regiãozinha de 3.000 a 2.833. São regiões importantes para a gente ficar de olho. 2.930, 2.897, região aqui do Bullmark Support Bank, que está virando aqui para cima. Um longzinho aqui com stop abaixo aqui. É um stop mais arriscado, mas pode dar muito bom. A posição certa seria colocar em 2.148. Você teria que aceitar uma perda maior caso ele viesse aqui. Não acredito ver o ETER a 2.148, tá bom? Acho muito difícil ele vir. No momento aqui, ele está tentando virar para reverter aqui. Lembrando que está em definição o ETER. E aí, pessoal? Bem-vindo de volta ao nosso canal, galera. Trago para vocês o curso Universo Tefai. Sei que no mundo das finanças centralizadas, vocês sempre têm dúvidas. Então, eu criei um curso feito por mim para vocês, com suporte, grupo e teste por 7 dias. Aulas na aula de bem-vindo, entendendo no swap, segurança, entendendo realmente as DeFi, gerenciamento de portfólio, detalhes importantes. Rolando aqui para baixo, temos segredos de empréstimo, ela é uma caixa onde você vai conseguir maximizar seus investimentos. Conhecendo 3 modelos das PUL, você tem tudo sobre PUL, contratos inteligentes, movimentações. Lembrando que, entrando no curso, vai ter aumentorias toda semana. Então, está esperando o quê? Escaneia o QR Code e vem para a nossa família, hein? Tamo junto. Espera no curso. Universo DeFi, cupom de desconto para vocês ao escanearem. Ele está mais indeciso. Deixa eu só apagar essa retração para a gente ver o seguinte. Vamos apagar tudo aqui. Só para vocês verem. Então, aqui no diário, o BUM Air Support Man ainda segue fazendo pressão aqui no preço do Ethereum. Vamos colocar aqui uma linha de tendência de baixa, puxando desse topo, mostrando para vocês que tentamos, fuga, várias vezes sair dessa região aqui com rompimento falso, rompimento falso, tentando romper, nem chegamos. E agora, no momento da gravação, se você puxa uma retração de fio desse fundo aqui até esse topo, pessoal, o que nós temos? O preço apertando para o 0,5061, tentando fazer uma reversão para sair. O que você deveria esperar para ficar otimista? O Ethereum romper essa linha de tendência de baixa, tá bom? Retornar aqui e começar a fazer topos e fundos. Como que eu acho que isso vai acontecer? Isso aqui vai acontecer, pessoal, quando a SEC perdeu o processo contra o Ethereum. Infelizmente, se o Ethereum perder esse processo, veremos Ethereum nessa região aqui, 2.200, essa região que se torna uma local onde você vai poder comprar Ethereum mais barato, que é um suporte anterior. essa região de 2.200 a 1.548, se vai se tornar possível à medida que ele perdeu o bull market support band. Então, eu vou esperar, vamos esperar as decisões, ver se realmente ele faz esse pivô de baixa, volta no bull market support band, retesta e começa a fazer topos e fundos mais baixos, perdendo esse topo aqui. Aí, eu começo a movimentar o meu patrimônio para outro ativo, para eu realmente obedecer algumas pulas de liquidez. Eu vou movimentar para buscar essa liquidez. Para vocês entenderem, pessoal, que não fazem parte dos exploradores de bulls, hoje eu montei uma pull nessa região, tá? E já fica também para os exploradores de bulls que estão assistindo. Por que eu coloquei algo aqui? Porque essa região aqui, para mim, de 2.815 até 3.452 é uma região que o Ethereum vai lateralizar. Aí, as pessoas perguntam, mas o range não está muito largo, Maurício? Está até muito largo, pessoal. Mas a minha intenção é não mexer nessa pull. Então, enquanto o Ethereum está indefinido, eu estou ganhando taxas porque vocês estão vendo que tem volatilidade nos pavios. Pode movimentar e está gerando taxa. Não está gerando 30% ao mês, mas é uma coisa de 5, 6% ao mês que é muita coisa. E o que eu ganho aqui? Eu compro outros ativos, compro mais Ethereum e você vai ajustando a sua posição. Saiu para cima aqui, vendi, saí totalmente de Ethereum, vou e compro outra cripto. Não necessariamente o Ethereum monta uma nova pull alimentada, entendeu? Temos pull de pendor com o dólar pagando bem, pendor com o Ethereum pagando bem, as pulls da Extra Fire desbateu 89%, tudo isso você consegue se tornando um membro explorador, tá bom, galera? Estamos juntos, nos vemos mais tarde com um vídeo no canal. Tchau!